Agora, Serrão, nós tivemos na semana passada, né, operações da Polícia Federal, justamente envolvendo o Wilson Lima e também seu secretário estadual da Saúde. Eles não compareceram hoje. Como é que fica? A CPI deveria ouvi-los ou caberia apenas à Polícia Federal, esse inquérito caminhar na Justiça? Vamos lá. Essa CPI não deveria ter existido. Se um extraterrestre incavenusiano baixar hoje no Senado, ele vai pensar que estamos em uma ditadura, em um estado de exceção. É um absurdo, é assustador, realmente apavorante do ponto de vista democrático que senadores peçam quebra de sigilo telefônico, telemático, de pessoas que não são bandidas formais. Isso é um dado assustador. Outro ponto gravíssimo é quando você tem uma CPI que pelo menos quatro de seus integrantes principais são justamente políticos acusados, useiros e vezeiros, de práticas de corrupção justamente contra a área de saúde. É muito, é um deboche, é um tapa na cara da gente que esses políticos venham chorar a morte das pessoas vitimadas pela Covid-19. A ação corrupta, bandida, cleptocrática deles contribuiu para essas mortes, contribuiu para que nós tivéssemos uma gestão ruim da área de saúde no Brasil, uma gestão incompetente e corrupta. Então isso, isso sim causou morte, isso sim. A corrupção é genocida e não os indivíduos genocidas. O nosso sistema brasileiro cleptocrático é genocida. Então é vergonhoso a gente ter um Senado cumprindo esse papel de ditador. Senado de uma ditadura querendo quebrar sigilo de pessoas que aparentemente são honestas. Servidores públicos federais que podem ter cometido equívocos de gestão, mas que não podem ser apontados como ladrões, como vários dos parlamentares que fazem parte dessa comissão. O que aconteceu hoje foi altamente vergonhoso. O senador Marcos Rogério levou um verdadeiro passa-moleque, passa-moleque, essa aqui é a expressão do presidente da comissão, Omar Aziz, que autorizou a quebra. Ele questionou, Rogério, questionou a quebra, a maneira como se estava tentando quebrar esses sigilos, que é uma coisa, é uma medida de exceção e não uma medida que virou uma prática antidemocrática dessa CPI. Agora, Rogério poderia ter bem dado o troco no grande Omar Aziz. Era só ter proposto que a empresa de gases que Aziz tanto tenta proteger lá no estado dele, Amazonas, também tivesse seu sigilo de tudo quebrado. Imagina, essa empresa que tem uma assessoria jurídica altamente feroz viria para cima dos senadores bandidos e o bicho ia pegar. Seria muito interessante que isso acontecesse. Vamos ver até se o senador Marcos Rogério não compra essa ideia e parte para uma ofensiva, parte para um contra-ataque contra corruptos comprovados que estão desmoralizando completamente aquela que eu chamo de comissão picareta de inquisição. O Brasil não merece isso. Agora, temos uma frente importante. A Polícia Federal tem 77 investigações sérias abertas contra governadores e prefeitos, esses sim com evidências fortíssimas de uso indevido corrupto do dinheiro federal durante a pandemia. Esses casos, sim, têm que ser apurados, com apoio também do trabalho da subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo. Eles estão em cima desses casos e é isso, esse é que é o fato sério que a sociedade brasileira espera. CPI não é tribunal do judiciário. CPI é um organismo político. Então, ali vai se fazer só politicagem, palhaçada e atuação tragicômica de corruptos. O Brasil quer resultado concreto no combate à corrupção.